Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Ben pra disfarçar, pode alguém te duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber, da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Ben pra disfarçar. Onde alguém te duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Para dar-me de beber Dada da fonte da vida Antes que o anjo houvesse